Fala aí jogadores de Empires e Puzzles, tudo bem com vocês? Esse aqui é o quarto vídeo daquela série que eu comecei falando de como o Pairós rápido e nesse caso aqui é o vídeo de como conseguir recurso pra administrar tudo que a gente precisa fazer sobre o Pairós, né? Eu esperei Atlântida aparecer pra fazer esse vídeo porque é na Atlântida que a gente consegue a maioria dos recursos pra abastecer os centros de treinamento a gente consegue também na primeira temporada, depois eu vou falar um pouquinho também mas o grosso assim, onde a gente realmente aproveita é na Atlântida inclusive Atlântida, eu vou falar pra vocês, se vocês ainda não sabem, já fica sabendo agora Atlântida é o evento mais importante pra sua evolução no jogo aqui no Empires então você precisa muito dar atenção pra Atlântida inclusive eu acho que você precisa se preparar, você tem que viver em função de Atlântida se preparar pra chegada de Atlântida então como é que se prepara pra chegada de Atlântida? Primeiro você precisa fazer duas coisas, guardar energia de mundo e guardar ingresso de espólio ingresso de espólio é esse aqui de baixo eu tenho alguns aqui, eu já gastei alguns hoje desde o último mês, na verdade isso aqui eu tô juntando há bastante tempo porque as duas últimas Atlântidas eu não consegui aproveitar e aí eu sobro um pouquinho mais aqui isso aqui eu considero muito porque eu não compro ingresso de espólio tem gente que compra um monte em promoção e aí acumula 300, 400, um monte isso daqui eu já considero muito porque eu só tenho VIP mesmo e você tem que juntar também energia de mundo eu tenho poucas aqui mas acho que vai dar pra dar uma farmada legal juntando essas duas coisas dá pra se preparar também em relação ao alimento toda vez que Atlântida estiver chegando próximo então você sempre vai olhar no calendário pra saber pra saber quando ela vai chegar então um dia ou dois dias antes de Atlântida tenta ficar com o alimento cheio não faz pesquisas caras porque você vai precisar desse alimento aqui pra estar estocando tá, então basicamente ah tá, outra coisa é que é bom que você nunca deixe a energia aqui de mundo chegar no máximo isso aqui na verdade vale pra tudo mas na Atlântida principalmente porque você precisa aproveitar cada minuto da Atlântida então quando você deixa chegar no máximo aqui você tá perdendo tempo, né você tá perdendo de fazer fase você tá perdendo recurso então nunca deixa chegar no máximo quando tiver Atlântida ativo e às vezes vale até colocar no despertador qual tempo leva pra pra sua energia de mundo chegar no máximo parece que é 9 ou 10 minutos cada energia dessa, né então o cálculo que você vai fazer pra saber quanto tempo leva pra encher do zero ao máximo é o seguinte você vai pegar é 10 minutos por energia, se eu não me engano então é 10 minutos ou 9 vezes quanto de energia você tem no máximo que no meu é 44 então dá 440 e 40 minutos e isso aqui você tem que transformar pra hora divide por 60 e aí você tem o número de horas então a minha energia pra ela chegar no máximo demora 7 horas então eu pego a hora agora do relógio 11 horas e lá pras 6 horas da tarde vai tá cheio isso aqui mais ou menos então às vezes vale a pena até você botar no despertador porque às vezes a gente tá fazendo alguma coisa no nosso dia a dia e esquece, né e aí quando o despertador dispara eu lembro, opa, encheu minhas energias então eu tenho que ir lá gastar pra você aproveitar o máximo da Atlântida então se preparou pra chegar na Atlântida beleza, chegou a Atlântida como é que a gente usa onde a gente usa as energias onde a gente usa os ingressos de spoiler bora dar uma olhada aqui aí depende da sua necessidade, né primeiro qual é a primeira necessidade de quem uperois fazer estoque de recrutas e de alimento quando a Atlântida tá ativa a gente não se preocupa tanto com alimento porque qualquer fase que você fizer daqui você vai ganhar bom alimento normalmente a gente se preocupa com itens e recruta então bora ver qual é a melhor fase pra juntar recruta assim, quando você é iniciante level 15, 20, 25 até mais ou menos 30 você ainda não passou de todas as fases então o que você tem que fazer toda vez que a Atlântida ativa é passar das fases vai passando das fases que você vai ganhar recruta, mochila, um monte de coisa normalmente depois quando você já chegou no nível que você tá começando a fazer seus estoques aí eu não sei qual é o nível de cada um, né porque eu demorei a aprender essas coisas então eu não sei que nível mais ou menos as pessoas já conseguem fazer estoque na minha secundária eu tô 30 e pouco e lá eu já tô fazendo então não sei mas assim, quando você começa a fazer estoque você vai dividir, né as fases que você repete com as fases que você tá passando pela primeira vez pra terminar a Atlântida, né beleza, mas você já começou a fazer estoque então onde é melhor pra pegar recruta pra conseguir recruta primeiro, se você ainda não chegou na fase 15 a fase 15 tem umas fases boas pra conseguir recruta mas se você ainda não chegou na fase 15 você vai conseguir recruta melhor aqui na fase 6 província 6, fase 9 ele dá mais ou menos se eu não me engano 22 ou 23, 24 por aí recrutas por cada 3 energias aqui da modalidade normal não é na difícil é na normal 6, 9 depois no final eu vou botar uma lista eu vou botar umas anotações pra lembrar porque quando você não tá acostumado a farmar aqui é difícil gravar quais são as melhores fases mas depois que você já vê muito na tabela fica fácil então 6, 9 pra quem ainda não liberou a fase 15 quem já liberou a fase 15 já consegue repetir as fases 15 aqui uma fase boa também é a província 15, fase 9 normal também ele vai dar de 25 a 30 recrutas mais ou menos 27, 28 a 9 e a fase 6 essa fase 15, 9 e a fase 6, 9 elas são meio empatadas eu acho que elas dão o mesmo número de recrutas talvez a 6, 9 seja um tantinho melhor pra recrutas só que como a fase 15 a província 15 já tá mais pra frente aqui você vai ganhar mais XP então eu acho equivalente e aqui aqui gasta uma mais de energia eu acho basicamente equivalente só que aqui ganha um pouco mais de XP então por isso que eu acho que ainda vale a pena também fazer o 15, 9 aqui quando você tem pouco ingresso de espólio e tem muita energia e você quer gastar os ingressos de espólio normalmente eu uso o ingresso de espólio no último dia nos dois primeiros dias eu faço a fase 9 fase 15, 9 aqui no normal eu deixo no automático passando e a fase 6, 9 lá também no automático mas pra usar ingresso de espólio a fase 15, 8 no difícil é bom porque ela dá mais valor pros seus ingressos de espólio um ingresso de espólio que você usa aqui desculpe o ingresso de espólio que você usa aqui ele te dá 50 mais ou menos 50 50 50 recrutas se você usar dois ingressos de espólio ele te dá 100 o que já é o suficiente pra você estocar lá no centro de treinamento 20 se você usar dois ingressos de espólio aqui no normal ele vai te dar de 50 a 60 então é metade então você gasta mais ingressos de espólios então a fase 8 difícil é pra dar valor aos seus ingressos de espólio a fase 9 normal ela dá valor às suas energias então se você tiver muito ingresso de espólio e pouca energia fica usando ingresso de espólio aqui na 15 9 se você tiver pouco ingresso de espólio e muita energia você usa aqui o 15 8 porque ele vai te dar mais recrutas por ingresso de espólio beleza isso aqui é pra recrutas mas o que a gente precisa aqui no centro de treinamento depois de estocar recrutas e alimento tem alguns itens aqui que a gente vai precisar por exemplo aqui pra rodar no CT2 a gente precisa de mochila pra rodar no CT3 a gente precisa de espada pra rodar aqui nos nos elementais a gente precisa de mochila e espada e pra rodar aqui no centro de treinamento 19 a gente precisa de roupas resistentes então dependendo da sua necessidade tem outras províncias que você pode estar explorando se você tiver zerado de mochila precisa de muito de mochila você pode ficar jogando no automático a província 1 qual fase da província 1 qualquer uma na verdade elas dão meio que igual assim tem gente que diz que a 7 é melhor a 8 é melhor mas nos testes que eu fiz eles parecem meio igual não sei se tem alguma tabela que fala quais são as melhores aqui mas das que eu vi normalmente é província 1 no geral eu prefiro as últimas aqui 7, 8, 9 porque dá mais um pouco mais de XP do que a 1, 2, 3 então eu faço na 7 e na 8 as vezes quando eu preciso de mochila faz no automático no normal vai deixando no automático que ele vai te dar bastante mochila outros recursos por exemplo aquele do CT19 essa roupa aqui do CT19 eu acho que não vale a pena você tentar uma província uma província específica só para conseguir isso a província específica que é para conseguir isso seria a 4 qualquer fase da 4 mas quando você pega a recruta na fase na província 6 e na província 15 você já consegue um monte dessas roupas então não tem muito porque se preocupar com isso até mochila se você não tiver zerado de mochila não vale tanto a pena você ficar na província 1 na província 1 você vai fazer só se você realmente tiver zerado de mochila com pouquinha mochila sei lá menos de 100 aí dá para ficar um monte de vezes aqui porque as outras também dão bastante mochila a 8 aqui dá bastante a 9 dá bastante mochila também então dependendo nem vale a pena se você já tem bastante mochila se você já conseguiu um estoque razoável de centro de no centro de treinamento por exemplo se você já tem mais de 100 200 300 dias aqui não precisa ficar se preocupando mais com quando você chegar nesse nível você não precisa mais ficar se preocupando com o recruta então você pode ficar fazendo no automático a fase 9 10 porque a fase 9 10 porque a fase 9 10 ela também vai dar mochila também vai dar os outros itens também vai dar um número razoável de recrutas mas ela dá muito xp por energia porque só gasta 3 é a última fase que gasta 3 energias então ela é a que mais dá xp então quando você consolidar o seu centro de treinamento lembra que é mais interessante você ficar usando a 9 10 então só pra recapitular eu fiz uma anotaçãozinha aqui no telegram tá aqui recruta você vai na fase 6 9 normal ou na fase 15 9 normal esse c barra aí significa com ingresso de espólio você pode usar na 15 8 difícil se você quiser recrutas mais rápido e você tiver pouca é pouco ingresso de espólio é mochilas na província 1 inteira e quando você já tem os centros de treinamento consolidados os estoques consolidados pra conseguir xp e continuar conseguindo as outras coisas bem você vai na 9 10 normal beleza então isso aí você vai tá conseguindo bora fazer mostrar aqui uns testes deixa eu usar uma energia ó eu vou usar dois ingressos de espólio aqui na na 8 15 8 nosso cliquei errado ó me deu 52 se eu usasse 2 normalmente passa de 100 ele deu bastante xp e ele deu 3 mochilas ó pra ver como vem né com bastante frequência é aí quando eu encho 100 aqui ou 200 deixa eu fazer mais 2 então 7400 de xp cara ganha muita xp aqui na Atlântia né por isso você tem que aproveitar olha quanto de mochila osso vem muito recurso né só não vem tanto dessa vez não veio muito herói na verdade 12 mochilas 104 usando 2 aí depois que enche aqui os recrutas hoje eu ganhei uma lâmina de damasco aqui no no balzinho de investido aí eu venho aqui encheu aqui vai no centro de treinamento e coloca né os recrutas pra ir abastecendo deixa eu mostrar o 15 normal quanto dá ah tá outra coisa né que eu lembro que eu falei ganha muito herói né ó 10 ganha muito herói minha e aí é um é um momento bom também pra tá upando herói tá 15 9 no normal 4 energias ó deu 28 se usasse duas vezes ia pra próximo de 60 então pelo número de energia que gasta que é 4 é muito bom né deu 28 deixa eu fazer aqui no 69 pra vocês verem também é claro que vai ser variado né isso aqui vai ser variado nem sempre vai ser fixo 22 no 9 na província 15 deu 28 só que aqui lá gasta 4 energias aqui gasta 3 então por isso que eu disse que é mais ou menos equivalente aqui talvez dê um pouquinho mais de recruta é mostrar a fase de da província aqui não eu acho que não vale a pena usar ingresso de spoiler aqui eu acho que aqui é pra passar no automático eu vou usar só pra né pro vídeo não ficar longo ó 3 mochilas por 3 energias uma mochila por energia enquanto lá na 15 8 eu gastei 9 energias e peguei quanto eu peguei lá acho que 2 mochilas ou 3 não me lembro mas aqui é melhor pra mochila né se você tiver zerado de mochila então a gente vai fazendo isso agora como é que a gente administra normalmente o centro de treinamento depois que a gente faz isso você vai fazer várias vezes abastecer 11 vai abastecer muitas vezes também o seu CT 11 não é 20 lá né abastecer muito também aqui o seu 11 tem que ficar muitos dias aqui o meu tá muito ruim porque eu não aproveitei as duas últimas Atlântidas isso aí me quebrou nesses últimos dois meses aonde a gente quer aonde a gente quer chegar com esses farms de Atlântida é pra upar herói rápido é assim quando você termina Atlântida é provavelmente você vai tá cheio de mochila e é nesse momento que você tem que explorar os centros de treinamento dois porque é o centro de treinamento dois que realmente acelera seu up de mochila então depois que Atlântida acaba é o momento que você vai fazer centro de treinamento dois e aí tem duas opções você pode tentar consolidar um centro de treinamento dois tem gente que consegue rodar por mais de trinta dias centro de treinamento dois então quando chega a próxima Atlântida o centro de treinamento dois ainda tá rodando com as mochilas que ele ganhou na Atlântida passada quando você chega nesse nível você consegue upar heróis muito rápido porque o centro de treinamento dois faz muito herói mas assim é difícil administrar tanto assim você precisa de muita mochila por exemplo o número de mochila que eu tenho aqui eu fiz uns cálculos hoje aqui ascensão eu tenho 385 mochilas isso aqui dá mais ou menos 7 dias de treinamento então é pra acima de mil isso aqui dá 385 heróis é acima de mil mochilas pra você conseguir mais ou menos uns 30 dias então isso aqui dá pra conseguir acima de mil mochilas assim quando você faz direito isso aqui em todas as Atlântidas você consegue consolidar mas é difícil né mas assim se você não se preocupa tanto em tentar chegar na próxima Atlântida com CT2 ativo você pode ficar jogando por ciclos né por exemplo você bota 2 pra rodar ao mesmo tempo porque você pode estar com pressa de querer opar herói coloca 2 centros de treinamento 2 pra rodar e aí em poucos dias você vai você vai conseguir opar bem rápido levando em conta aquela lista que eu mostrei pra vocês de dias e de rodagem do centro de treinamento lá no primeiro vídeo de como se planejar mostrei lá quantos dias rodando quantos dias e quantos centros de treinamento rodando você consegue opar herói de 5 estrelas e aí 2 rodando é bem poucos dias então você vai precisar você tem que aproveitar pra pegar essas mochilas pra botar CT2 rodando e aí você vai depois que acabou Atlântida você vai botar eles pra rodar aí nas próximas duas semanas você vai opar heróis e aí lá pelo meio talvez do mês ou quase chegando no fim do mês vai acabar suas mochilas aí quando acaba suas mochilas você volta a usar centro de treinamento 11 né quando acaba as mochilas ou dependendo do que tudo aquilo que eu falei no primeiro vídeo você pode voltar a usar o 19 ou a academia de heróis no comum ou no incomum porque no incomum gasta bastante corda e com o farm de Atlântida você vai ter conseguido muita corda eu esqueci de falar né mas também abastece os itens daqui é que não dá pra mostrar porque eu tô com duas coisas rodando mas abastece os itens que a gente precisa no comum e no incomum no incomum é corda no comum se eu não me engano é essa mesma capa que tem aqui ou parece que é espada alguma coisa assim que também consegue bastante com os farms de Atlântida é tá depois que você consolidou o centro de treinamento na verdade lá na frente né eu digo assim muito mais avançado onde a gente quer chegar é isso mas como é difícil chegar nesse nível então você pode fazer isso por ciclos como eu falei você vai toda vez que acabar Atlântida bota uns dois centro de treinamento no dois pra rodar e aí você upa bastante seu herói quando acabar volta pro centro de treinamento onze e assim por diante é muito importante que você consiga aproveitar os três dias de Atlântida com energia de mundo e com ingresso de espólio porque senão você não consegue fazer isso aqui rodando e outra coisa que é importante é você guardar bastante alimento aqui porque uma hora você não vai conseguir mais estocar recruta porque vai acabar o alimento então deixa eu usar mais uns aqui só pra exemplificar quatro faltou um minuto pra oito né então vou usar aqui ah tá uma coisa que eu faço eu uso esses três né por que que eu ainda uso seis nove porque as vezes o número de energia que sobra aqui dá certinho né por exemplo eu tenho agora vai vai encher mais uma e vai dar oito e aí eu vou conseguir fazer duas aqui no nove mas as vezes sobra por exemplo três energias ou seis e pra não ficar esperando o tempo eu venho aqui e vou no nove e vou no seis nove porque aqui é três energias e aí dá certinho três ou seis deixa eu pausar o vídeo aqui nesses trinta segundos pra não ficar mais longo do que já tá então aqui no quinze nove normal uso dois ingressos ó sessenta deu bastante de recrutas e aí zerou e aí é o momento que eu vou usar a energia de mundo né no primeiro dia eu não uso tanta energia de mundo eu prefiro jogar normal com a energia enchendo a partir do segundo dia que eu vou começar a usar né mas assim não é só Atlântida que a gente usa pra pra conseguir recurso né porque nem sempre a Atlântida vai estar ativa quando a Atlântida não tá ativa e você não tem nenhum evento pra fazer tem que usar a primeira temporada né e aí onde é bom de recurso na primeira temporada principalmente quando você tá enchendo aqui o balde monstro né só não é bom usar energia energia frasco de energia né é bom jogar normal aqui quando você tem bandeira cheia pra usar é bom também não deixar chegar no máximo aqui em dia normal pra conseguir recruto melhor é aqui né fases oito sete é o melhor custo benefício pra conseguir recruta quando você tá enchendo o balde monstro às vezes também é válido ir aqui na sete quatro pra conseguir itens específicos aí depende do item por exemplo quando você quer fazer muita você quer muita mochila é fase província província parece aqui na mochila ele diz quando a gente vem aqui no material província cinco na mochila né província cinco na verdade eu recomendo mais aqui no oito sete porque ganha um pouquinho mais de XP você consegue recruta também mas se tiver zerado zerado de mochila província cinco se precisar de aí eu vou deixar uma tabela na verdade aqui deixa eu abrir o toolbox essa 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 imagem aqui eu vou deixar eu vou tirar um print para quem não tem esse aplicativo eu vou botar aí na descrição mas aqui ele mostra na província dois os itens caso você queira muito desesperadamente algum item específico aí você pode ficar fazendo as fases que vem mais esse item na primeiro tem mochila se precisar de osso que faz as poçãozinha lá espada fase seis e aí tem outros aqui né você precisar de um item específico na primeira temporada tá aqui ó espada na quatro mochila na cinco na nove osso na dez aquela eu esqueço o nome disso aqui que também precisa para fazer poçãozinha pequena de mana então quando Atlântina não tiver ativo e não tem nenhum evento para fazer e você quer conseguir um pouquinho mais de mochila um pouquinho mais de recruta então tem que usar isso aqui não pode deixar energia ficar acumulada em relação a terceira temporada como é uma coisa que ainda não acabou a galera está testando ainda né até porque também tem lugar aqui que é difícil de passar então muita gente não vai conseguir passar no automático das fases aqui da terceira temporada então por enquanto acho que não dá para dar dica aqui de terceira temporada só quando terminar a galera começar a testar tudo e aí dá para ver onde é melhor conseguir os recursos aqui ou outro tipo de coisa mas basicamente eu acho que deixa eu ver aqui na minha coisa se tem alguma coisa mais para falar não acho que basicamente é isso né depende da sua necessidade se você quer mochila se você quer espada e aí depois que acaba atlântida é válido você ficar revezando né acabou mochila você pode fazer treinamento no 19 usando isso aqui né depende também de tudo aquilo que eu falei no primeiro vídeo né se você está disposto a gastar alimento acabou esse item aqui ou você não quer mais fazer aqui aí você vai para o centro de treinamento no incomum que ele vai gastar corda acabou as cordas vai no herói comum aqui o primeiro que vai gastar espada acabou espada aí você volta a ficar fazendo centro de treinamento 11 né e fica girando essas coisas assim eu acho que é um jeito muito eficiente de você upar heróis rápido e tá abastecendo tudo isso aí com recurso eu espero que tenha esclarecido aí a maioria das dúvidas se ficou alguma coisa vocês podem perguntar eu acho que eu não esqueci nada do que eu tinha para falar basicamente em relação a recursos é isso eu ainda vou fazer um vídeo só focado em como ganhar mais experiência mais experiência na verdade porque experiência é uma coisa muito boa da gente estar sempre se preocupando porque quanto maior seu nível mais bandeira você vai ter e quanto mais bandeira você vai ter quando você usa um frasco você consegue muita bandeira em relação a quem é o nível mais baixo né então se eu soubesse dessas dicas desde quando eu comecei eu estar muito mais evoluído no jogo já era para eu estar acima de level 60 tranquilamente quase level 70 mas aí eu demorei a pegar as manias do jogo por isso que eu sou level baixo mesmo tendo dois anos de jogo então é isso a gente dá as dicas para vocês não cometer os mesmos erros que eu cometi e eu acho que vai ajudar a galera que não manjava muito desse universo de farming Atlântida então a partir de agora comece a dar muita atenção para os eventos de Atlântida que com certeza você vai evoluir muito no jogo esse ano então se inscreva no canal se ainda não forem inscritos dê um like nesse vídeo se curtiu se já sabia de todas essas dicas lembra de compartilhar com a galerinha da aliança que pode ser que não saiba e aí você ajuda eles e ajudando eles eles ajudam vocês aí derrubando titã e evoluindo né era isso um forte abraço e até mais